E aí, galera, boa tarde aí, Igor, Goraquira, boa tarde, Lucas, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Nicolas, Nicolas Gabriel, Ferreira, Bragança Paulista, diretamente aqui no Instituto de Janeiro. Esperar a galera chegar aqui e a gente já começa, hein, galera? Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat, coloquem o nome, a cidade onde vocês estão, pra gente ter o controle lá na frequência de chamada. Como tá o tempo aí, Bragança? Tá nevando, tá calor, um sol pra cada um? Como é que tá? Boa tarde, Ramon. Bom, beleza, Igor, aqui também tá calor, Igor. Tá calor, calor, mas oscila um pouquinho, frio, calor. Beleza? Vamos começar lá? Vamos lá, então. Boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto de Anete. Boa tarde, Cubatão, Santo André, Bragança Paulista, João Pessoa. Bom, hoje a gente tem como tema aí, ó, coordenação e drible. Coordenação é muito importante, porque ela dá a base aí pra vocês conseguirem executar os exercícios dos fundamentos do jogo de uma forma mais tranquila, né? Coordenação também te ajuda a ter uma automação de membros, né? Vai ter o controle no braço esquerdo, mas também vai ter o controle no braço direito. Então, isso aí ajuda o teu corpo a ter um desenvolvimento melhor ainda, né? E o drible, que ele é essencial aí, né, pra você se locomover na quadra quando estiver com a posse de bola. Beleza? São esses os objetivos da aula de hoje, então a coordenação e drible. Os materiais que a gente vai precisar aí pra aula de hoje, hein? Presta atenção aí, ó. O material vai ser uma bola de basquete, pra quem tiver, duas bolas de meia, um cabo de vassoura, uma sacola, uma garrafa e cinco pregadores e um balde. Só repetindo, hein? Uma bola de basquete, duas bolas de meia, uma sacola, um cabo de vassoura, uma garrafa, cinco pregadores e um balde. São esses os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje. Beleza? Antes da gente iniciar a aula, vocês devem lembrar que a gente precisa aí respeitar o nosso corpo, respeitar o limite dele, beleza? E agora eu faço um passe direto lá pro assistente virtual. Pega o passe assistente. Passe recebido, Thiago. Pessoal, vamos lá, vamos tirar nossa foto. Antes de iniciar a aula de hoje. Vamos lá, Igor, Ramon. Nicolas, boa tarde. Consegue liberar a câmera pra gente já tirar o print? Peraí, Thiago, que tem mais aluno entrando aqui. E aí vamos esperar pra todo mundo sair na foto. Beleza? Felipe, boa tarde. Consegue abrir a câmera pra sair no print? Vamos lá, vamos lá, Ramon, Felipe. Só falta vocês. Aí, legal, Felipe. Vamos lá. Todo mundo aí posicionado. Seu risco no rosto. Três, dois. Vamos lá, Ramon. Três, dois, um. Aí, foto tirada, pessoal. Pode continuar a aula, Thiago. Beleza. Galera, agora a gente vai partir aí pro aquecimento, beleza? O aquecimento aí tem aquela finalidade de preparar nosso corpo pra parte principal da aula, né? Ele vai elevar a temperatura, elevar frequência cardíaca, preparar as articulações e a musculatura, como também parte cognitiva, beleza? Vamos lá? Primeiro exercício que a gente vai fazer é o polichinelo, tá? Então, são dez segundinhos, duas séries de dez segundos do polichinelo. Preparou? Vamos lá, hein? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, descansa. Respira aí. Fazer mais uma série já, já. Preparou? Vamos lá, valeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, respirou. Agora, a gente vai fazer, ó, alternando as pernas, tal, e os braços. Tá? São dez segundos também. Vamos lá, prepara. Preparou? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Respirou? Já a gente vai fazer mais uma série desse movimento. E aí a gente vai fazer o terceiro e seguir, o terceiro exercício e seguir. Beleza? Prepara aí, todo mundo. Valeu, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Show. O terceiro exercício, ó. Afasta o braço, afasta as pernas. Beleza? Dez segundos, né? Que eu ponho chinelo também. Prepara. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ae, respira. Lembre-se que o aquecimento é muito importante para preparar todo o teu corpo para a parte principal da aula, beleza? Vamos lá. Prepara. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ae. Concluímos o aquecimento. Se hidratem. Bebam água. Bebem água aí. Só para lembrar, hein? Nosso tema é coordenação e drible, tá? Vamos começar a aula já abordando a parte de coordenação. Pega duas bolinhas de meia. Pega aí duas bolinhas de meia. E as minhas rodinhas de meia aqui. E a outra. E a outra aqui. Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício, a gente vai fazer um trabalhinho de jogar a bola, segura a bolinha aqui e pega embaixo, tá? Isso aqui, é esse exercício, são cinco movimentos e a gente muda para o outro, beleza? Então, aqui, pegou lá embaixo, simples, vai, um, dois, três, quatro e cinco, beleza? Agora, inverte, joga e pega lá em cima, cinco movimentos, tá bom? Prepara aí, vamos, um, dois, tá bom? Opa, caiu, três, três, quatro e cinco, legal. Agora, vamos variar mais de um aí, fazer mais uma avaliação, ó. Começa aqui, ó, e aí pega lá embaixo, beleza? Certo? Cinco movimentos aí, tá? Bora, hein? Um, dois, três, caiu o meu, três, 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 quatro e cinco, legal. Vamos repetir mais uma vez, tá? Aparentemente isso é fácil, parece ser fácil, mas já vai complicar. Vamos lá, prepara, um, dois, três, quatro, cinco, legal, show. Agora, a gente vai partir do princípio de jogar a bolinha e pegar os braços cruzados, tá vendo aqui, ó? Então, esse braço aqui vai pegar a bolinha desse lado e esse braço vai pegar a bolinha do outro lado, beleza? Não é fácil, já visto, é difícil, beleza? Beleza? Prepara, vamos lá, vai. Um, faz. Faz a posição. Espera aí. Vou parar aí, vamos para o segundo. Bora, hein? Dois, peguei. Três, peguei. Quatro. 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 Cinco, vai aí. Beleza, primeira série, hein? Primeira série. Vou fazer mais uma série. Prepara aí. Vamos lá, hein? Vai. Um. Vai, galera. Vamos lá. Dois. Dois. Três. Quase. Três. Três, três, três. Três, quatro. Quatro. Cinco. Aí, legal. E aí, quem conseguiu fazer essa missão aí? Deixar o difícil? Quem conseguiu? Coloca aí. Professor, consegui aqui. Olha lá. Conseguiu aí, Ramon. Conseguiu. Felipe. Conseguiu o Lucas. Conseguiu o Nicolás. Conseguiu o Igor. Conseguiu o Matheus. Beleza. Agora, ó. Saltitando, né? Beleza, ó. Saltitando com uma perna só. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Fazer, tentar pegar cruzado aí. Beleza? Vamos lá. Quatro vezes, hein? Saltitando só na perna direita. Vai. Um. Quase. Vamos lá. De novo. Dois. Isso agora vai ser difícil. Dois. 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 Três. Quatro. Vamos lá. Conseguiu. Muda a perna. Muda a perna aí. Perna esquerda. Vai. Um. Dois. Dois. Caí. Dois. 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 Três. Consegui. Três. Quatro. Quase. Quase. Beleza. Ó. Tá aí um exercício que requer de vocês bastante atenção, bastante coordenação motora. Né? Agora a gente vai pro segundo exercício aí de coordenação. Vocês podem utilizar aí a bola de basquete. Vitinho. Boa tarde, Vitinho. Seja bem-vindo aí. Beleza? Vocês vão pegar agora a bola de basquete de vocês. Quem não tiver de novo usando a bolinha de meia. Beleza? Ó. Afasta a perna aqui. Mão direita na frente. Mão esquerda atrás. Beleza? Posição de defesa aqui, ó. E você vai segurar a bola aqui. E aí tem que trocar, ó. Sem deixar a bola cair. Beleza? Certo aí? Vamos que vamos. Então prepara aí. Vamos fazer dez movimentos juntos, hein? Dez movimentos juntos. Preparou? Prepara. Posição. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Show de bola. E aí? Quem conseguiu? Coloca aí. Consegui, professor. Vamos lá. Ramon, conseguiu. Vitinho, conseguiu. Felipe. Lucas, Matheus, Nicolas. Beleza? A gente vai repetir mais uma vez essa sequência, tá? Como a gente fez dez pra cada lado, dez pra cá, dez pra cá. A gente vai fazer agora oito pra cada lado. Beleza? Vamos lá. Prepara aí. Abastou. Abastou a perna. Posição. Preparou. E vamos. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. E oito. Aê. Legal. Legal. Show de bola, galera. Show de bola. Tá aí mais um exercício pra parte de coordenação, né? Agora a gente vai entrar na parte de triplo. Já vai começar na parte de triplo. Já peguem aí o cabo de vassoura. Pega o cabo de vassoura. Pega lá. Deixe o cabo de vassoura na frente do seu corpo. O que que a gente vai fazer? Ó. Palma na mão no cabo de vassoura aqui, ó. Deixar bem aberto. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Toca e tira. Beleza? Ó. E aí, o som driblar com a mão esquerda, tá? Mão esquerda driblando, ó. Ó. Tocando e tirando. Beleza? A gente vai fazer aí dez movimentos. Depois a gente vai trocar de mão. Beleza? Então é dez com a mão direita, dez com a mão esquerda. Beleza? Lembrando que, ó. Palma na mão aqui, ó. Bem aberta. Você vai soltar e colocar de novo. Beleza? Certo? Mas tem que ser rápido, senão o cabo cai no chão, hein? Mão esquerda na bola. Mão direita no cabo de vassoura. Bora lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Já troca de mão. Troca de mão. Quem tá com a bolinha de meia, ó. Pega a bolinha de meia. Solta e pega a bolinha de meia, né? Só pra lembrar, ó. Faz esse movimento aqui, tá? Muda aí. Vamos lá. Muda de mão. Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aê. Beleza. Agora, ó. O que a gente vai fazer? Vai fazer de novo, né? Você vai fazer oito dribles, tá? E oito toques no cabo de vassoura. Bora lá. Mão esquerda. Vamos lá. Mão esquerda. Vamos que vamos. Prepara-se. Se posiciona. Preparou. Oito dribles, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Troca de lado. Trocou. Fala de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Show. Show. Agora, pra ficar um pouco mais difícil, ou mais fácil, vamos ver como você se comportar. Vocês vão segurar o cabo aqui, ó. E solta o cabo. Um segundo e pega de novo, ó. Certo? Então, eu tô aqui driblando, ó. Solta o cabo, ó. Ó. Beleza? São dez dribles, tá? Beleza? Vamos lá? Com a mão esquerda, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um do lado. Um do lado aí. Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Legal. Ó. Agora, mais uma variação. O cabo de vassoura, hein? O cabo de vassoura é uma mão direita, ó. Eu vou driblar aqui, ó. E aí, eu vou abaixar aqui, ó. Ó. E aí, ó. Beleza? Tô aqui, ó. Ó. Eu tenho que abaixar quatro vezes, né, ó. Eu começo aqui, depois eu vou descendo, depois eu desço, até chegar perto do chão. Beleza? Vamos lá, hein? A gente vai fazer isso, ó. Uma descida, uma subida. Uma descida, uma subida. Quatro vezes, tá? Então, um, dois, três, quatro. Beleza? A gente vai driblar em diferentes alturas, agora. Preparou? Vai. Um. Dois. Quatro. Aí. Troca o lado, troca o lado. Trocou de lado. Vamos lá, hein? Bora. Um. Vamos lá, dois, três, né? Aí, quatro. Show de bola. Show de bola. E agora, eu vou fazer a última variação com o cabo de vassoura. A última é o seguinte. Tô driblando. Aí, eu troco, ó. Tá? Na frente, um pouco. Beleza? Vamos lá? Prepara aí. São dez aí pra cada mão, hein? Então, cortinho bem na frente do corpo. Preparou? Vamos lá. Pode falar. Fala aí. Eu não entendi, Tia. Ó, vou mostrar, ó. Ó. Segura o cabo de vassoura. Tô no driblar em troca. Beleza? Vamos lá, então. Vai dar dez, né? Vou fazer um pra cá, um pra cá. Dois. Dois. Tá? Dez pra cada braço. Prepara. Quem tiver com a bola de meio, é o mesmo esquema. A gente soltando e pegando a bolinha. Vamos lá, hein? Vai. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Beleza. Descansa. A gente vai repetir mais uma vez. A gente vai fazer oito vezes pra cada braço. E aí? Conseguiram fazer aí? Conseguiu fazer? Beleza. Difícil, mais ou menos? Beleza. Vamos lá, hein? Agora são oito, hein? Oito. Mais ou menos. Bora, bora. Oito pra cada braço, hein? Bora, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Show, show. Bebe água um pouquinho, bebe água. Isso foi a primeira parte dos exercícios fundos. Dribli, tá? Profundamente, eu tô drible. Tem mais. Agora, o que vocês vão fazer? Pega a garrafa ou chinelo, tá? Coloca aqui, ó. Na frente do teu corpo, certo? Olha bem. Vou mostrar aqui pra vocês. Presta atenção. Vocês vão dar dois drible de um lado. Ó. Dois drible desse lado. Dois desse. A mão esquerda, ó. Ela fica atrás do corpo, tá? Ela não participa. É só a mão direita, ó. Dois drible pra cada lado. Depois, se a gente fizer dez, passar dez. Um, um. Fizer dez vezes isso, vamos usar aí a mão esquerda, beleza? Tranquilo aí? Conseguiu entender? Beleza. Então, vambora, hein? Ó. Você aí que tem o chão com o piso aí, né? Não tem uns quadradinhos no chão? Olha pro piso. A bola tem que bater em um quadrado, depois bater no outro quadrado. Num quadrado, no outro quadrado. O quadrado do meio, ela não pode bater, beleza? Prepara aí. Vamos lá. Dois dribles de um lado, dois dribles do outro. E, ó. E o corpo tem que fazer esse movimento aqui, ó. Ó o corpo. Beleza? Acompanhar aí. Passa a perna. Vamos lá, hein? Vai. Um, dois. Dois. Dois, dois. Dois, dois. Três, três. Três, três. Quatro, quatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Três, sete, sete. Oito, oito. Nove, nove. Dez, dez. E aí, legal. Já muda de mão. Muda de mão. Vamos lá, hein? Vai. Um, um. Dois, dois. Três, três. Quatro, quatro. Cinco, cinco. Seis, seis. Sete, sete. Oito, oito. Nove, nove. Dez. Dez. Legal. Então, ó. Agora, ó. Descansa e respira. A gente vai fazer o mesmo exercício, só que vai, em vez de fazer um drible, dois dribles, vamos fazer um drible. Então, é mais rápido, se vai e vem, tá? Um drible só. Vamos lá, dez dribles, hein? Dez para cada lado, né? Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Muito bom. Agora, mão esquerda, hein? Mão esquerda aí. Mão esquerda. Vamos lá, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Muito bom, muito bom. Isso aí, esse é um exercício que a gente aprende a ritmar, né, o drible, né? Ó, pra complementar aí, pra finalizar essa ação com a garrafa, vai ser assim agora, ó. Um aqui, dois aqui, ó. Beleza? A gente vai fazer cinco vezes. Então, é um, um aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Beleza? Depois muda o lado, hein? Vamos lá, prepara. Tá, pode cinco vezes. Depois muda de mão, tá? Vai, prepara. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Muda o lado, muda o lado. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Então, a gente aprendeu a ritmar aí, tá? Ritmo. Aí, agora, pra concluir aí, os exercícios de triplen, né? A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Apasso a perna. E aí, ó. A figura oito, bem baixinho, ó. Contornando. Certo? Bem baixinho. Beleza? Vamos fazer aí. Pronto. Oi. Como eu vou fazer essa atividade, sendo que não tem bola boa pra fazer? Vai, eu vou explicar, ó. Sem a bola de basquete, o que a gente vai fazer? Vai pegar a bolinha de meia, ó. Aqui, ó. Ó. Soltando e pegando, ó. Dá a bola. Vem aqui. Beleza? Ó. Certo? Beleza. Beleza? Pronto, tô resolvido aí? Vamos lá, hein? Prepara. Afastou a perna. São dez voltas fazendo a figura oito, hein? Prepara. Sentou na perna. Vai. Um. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Boa. Dez movimentos. Respira aí. A gente vai fazer mais uma série. Só que vai ser com oito movimentos aí na figura oito, tá? Beleza? Tranquilo? Respira um pouquinho. Descansa. Busca aquele gás, né? Pra gente concluir essa tarefa aí. Beleza? Vamos lá. Prepara. Passou a perna. Oito. Movimentos na figura oito, hein? Valeu. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pode beber água. Bebe água e respira. Concluímos a tarefa do drible, da coordenação. Agora eu já jogo o aviso, hein? O desafio de hoje, ele é complicado. Quero só ver se vocês vão conseguir fazer esse desafio. Beleza? Bebam água aí. Já deixa separado aí. Cinco pregador, um balde, uma sacola e a bola de basquete e a bolinha de meia. Cinco pregador, um balde, a sacola, a bolinha de meia e a bolinha de basquete. Espregador, pode espalhar aí, tá? Espalha ele aí. Vamos lá. Espalhei. Espregadores. Certo? Beleza. Peguei a sacola. Quem tá com a bola de basquete vai poder usar a bola de basquete, tá? Quem tá com a bolinha de meia vai usar a bola de meia. Coloquem ar aí na sacola. Coloca o ar na sacola, pra que ela poder... Ó, isso aqui, ó. Então, eu vou... Coloquei o ar. Beleza? Uma rei. Ela vai flutuar, né? Agora ela vai planar. Certo? Folha de meia. Ó, quem tá com a bolinha de meia vai fazer o movimento com a bolinha de meia, como se tivesse driblando. Certo? Então, não pode perder o drible. Nem eu perdi agora. Como foi? Então, eu tô aqui, ó. Vou tapear a sacola e continuo driblando. Aí, ó. Tapei a sacola e ela foi pro alto. Eu pego o pregador e coloco ele no balde. Eu não posso deixar que a sacola caia no chão. Aí, eu com a bola de basquete. Vou driblar, ó. Ó. Beleza? Até completar os cinco pregadores dentro do balde. O objetivo é controlar a bola, controlar a sacola pra ela não cair e colocar o pregador no balde. Vamos lá. Lembrando que o drible é com a mão direita, tá? Dribble é com a mão direita. São cinco pregadores driblando com a mão direita e tapeando a sacola pra ela não cair no chão, hein? E tem que colocar os pregadores no balde, um de cada vez. Desafio lançado, hein? Valeu! Valeu! E aí, quem conseguiu? Eu consegui aqui. Vai, quem não acabou, termina aí. Termina aí. Vai lá, Vitinho. Termina. Rapaz, dá trabalho, hein? Na alta, vai pro alto. E aí, Adalto? Conseguiu aí, Adalto? Boa, Nicolás. É difícil, hein, cara? Conseguiu, Felipe? Coloca aí, coloca aí. Ih, rapaz. Vitinho tomou um rápido da bola. Galera, agora é o seguinte, ó. Agora é o seguinte. Respira. Coloca os pregadores de novo aí na posição. Vamos mudar a mão, o drible. Agora o drible é com a mão esquerda. E vocês vão pegar o pregador com a mão direita. Vai ficar mais difícil. Por isso, o nome é desafio. Vamos lá. Espalha os pregadores. Lembra que não tinha dado tapinha na sacola. Tem que não tapar forte com a sacola e ir lá pra cima, hein? Vamos lá. Separa. Separa aí. Uma mão esquerda no drible. Quem tinha com a bolinha de meia, vai pegar e soltar a bolinha de meia com a mão esquerda. E tem que pegar o pregador com a mão direita, hein? É um trabalho de drible e de coordenação motor. Eita, espirinha. Vamos lá. Prepara. Vai. Valendo. Vai. Olha lá. Vai fazendo, vai fazendo. Só para quando acabar, hein? Ih, rapaz. Olha, eu consegui quatro, né? E uma eu vou deixar cair a sacola. E aí, Vitinho? Conseguiu? Conseguiu, Adal? Conseguiu, Matheus? Conseguiu, Felipe? Conseguiu, Ramon? Coloca aí. Coloca no chat aí. Vai. Vai. Igor Akira, conseguiu? Igor Rodrigues. Felipe, conseguiu aí? Ou o vento não deixou? Ó, esse é um exercício, né? Eu sempre me falei para todas as turmas. Todas. Todas as turmas. Esses exercícios de drible, todos que eu passei, treinem constantemente. Treine. Treine todo dia. Esse desafio, procure fazer ele todo dia, né? Conforme você vai evoluindo no drible, você vai conseguindo aí concluir esse desafio. Você vai tendo controle do teu corpo, né? Da força que você tem que tapear a sacola, porque tem que colocar uma força certa, porque não adianta você tapear ele perto de você, você tem que tapear a sacola aí lá para cima, né? E pratica. Quanto mais você treinar o drible, melhor você vai ficar em questão de recurso, né? Recurso, o que eu falo é o seguinte, você está jogando lá, o cara vem te marcar e você já sabe o que vai fazer. Por exemplo, vem um te marcar, tu sai de um, daqui a pouco vem o outro. Tu já sabe que drible você vai fazer, né? E isso aí, o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, ó. Eu pratiquei, eu vou treinando, ele vai guardando essas memórias. Vai guardando essas memórias motoras, né? Que a gente fala. Conforme você vai parando de treinar isso, ele vai desconectando, né? Ele, ah, ele não usa mais isso, eu nunca mais vi o Adalto fazendo esse movimento. Ah, deixa esse movimento aí, apaga esse movimento. Aí, tu tem que relembrar ele através do treino. Treinando, isso vai ficando ativo no teu cérebro. Por isso que a gente treina um monte de movimentos, que é para deixar o cérebro de vocês, ó, preparados para os estímulos, né? E isso é o que a gente está passando para vocês. E aí, a sacola, vocês notem que a sacola e a bexiga, quando você bate nela, você tá o tapinha nela, você nunca sai para onde ela vai. Ela muda, ó, ela muda as posições, né? Ela nunca vai cair, que nem a bolinha de meia. Eu jogo a bolinha de meia aqui, ó. Ela vai carregar aqui na minha mão. A sacola, ela muda, ela varia. Então, isso é importante. A gente sempre usar esses exercícios aí para variar. Então, a sacolinha, ela tem essa finalidade, tá? Dificulta as ações de vocês. Vocês não sabem, ela é uma ação imprevisível. Beleza? Continuem fazendo esse exercício de drible. Façam uma vez por dia. Pega e aí faz esse desafio aí da sacola para ver se vocês vão melhorando, beleza? Agora a gente vai na parte de volta, calma. Vamos lá? Pega o cabo de vassoura aí. Vamos fazer o exercício de alongamento usando o cabo de vassoura. Ó, segurou a vassoura aqui, ó. Vai lá. Ó, joga o quadril para trás. Vamos alongar, hein? Vamos lá, segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, ó, a gente vai descendo devagar, ó. Desce devagar. Beleza? Beleza? Vamos fazer isso. Vamos fazer cinco recidas. Vamos lá, hein? Um. Bota devagar. Vamos lá. Dois. Bota devagar. Vamos lá. Três. Boa. Quatro agora. Bota devagar. Cinco. Boa. Legal. Mão esquerda no pé esquerdo aqui, ó. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afasta a perna lá embaixo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Levantou. Aqui, ó. Segurou o cabo de vassoura. Acima da cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Vai lá pro lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco. Fica lá do lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Legal. E a rotação de tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, guarda o cabo de vassoura. Finalizamos mais uma aula aí, né? Não esqueçam de guardar os materiais, depois deixa tudo organizadinho aí. Lembrando pra vocês, ó. Vivenciamos aí, passamos pelo aquecimento, né? Passamos aí pelas ações aí de coordenação motora, depois entramos nas ações de drible. Dribble e coordenação motora estão sempre alinhados ali, né? Que vocês viram, notaram? Que vocês estavam batendo bola, segurando o objeto. Depois, batendo bola, tapeando o objeto e colocando outro objeto no balde. Então, drible e coordenação sempre estarão alinhados, né? Coordenação trabalha aquele lance de automação de membros, né? Eu tenho força aqui, mas também tenho que ter força aqui. Sei arremessar com a direita, também tenho que treinar arremesso com a esquerda. Chuto a bola do futebol com a direita, também tenho que saber chutar a bola com o pé esquerdo. Então, é isso. Treinar os dois lados sempre, né? Também a parte cognitiva de vocês. Que é raciocinar rápido. Esses detalhezinhos aí. Beleza? Desafio. Mostrei pra vocês aí. Quero que vocês pratiquem em casa, beleza? Deixa eu ver aqui. É isso aí, é isso aí. Parabéns pela aula, viu? Vitinho, Ramon, Adalto, Felipe, Igor Aquira, Nicolas Gabriel, Igor Rodrigues, Lucas Correia, meu grande amigo Alberto. Quanto tempo, hein, Alberto? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, se quiser perguntar aí, pode ficar à vontade. Eu não vi a Liga de Verão, só acompanhei bem de Summer League, né? Eu acompanhei só os resultados. Quem ganhou a Summer League? O Boston estava na final, é isso? O Golden State ganhou. Quem? Quem? O Golden State vai me como? O Kings? O Kings que ganhou, o Sacramento que ganhou, legal. A Summer League é legal, hein? A Summer League mostra aí já os talentos aí, né? Que estão vindo, a garotada que está vindo nova. Também tem aquela galera que está tentando um contrato, né? Fiquei sabendo lá que o Liângelo Bolvo voltou a jogar. O irmão dele? O irmão do Oso e do Lamelo. Estava jogando pelo Charlotte. Legal. O Adalto colocou uma informação legal aí. O Zan Garuda, né? Garuba. É o cara que jogava no... No... Barcelona? Não sei se era na Barcelona. Era Barcelona ou no Real Madrid? Real Madrid, né? Ah, eu esqueci. Real Madrid. Eu acompanhei esse garoto aí. Esse garoto é bom, hein? Muito explosivo. Ele estava na seleção agora, né? Nas Olimpíadas também, né, Adalto? Ou não? Pode me dizer, Adalto? Ou ele não foi convocado? Acho que ele foi convocado, né? Acho que ele foi convocado. Então, a Samerlin... O gol doense trafitou o... O tal de Jonathan Sominga, que vinha lá do Congo. Ele é bom na defesa. Ele dá parte... Vem do Congo. Do Congo. Lá da África do Sul. Olha, vou falar um negócio pra vocês, hein? Abram o olho pra África. Eles... A NBA, ela tá montando uma... Tipo, uma... Ano passado foi o primeiro ano que... Que eles fizeram uma liga no continente africano de basquete, né? No continental ali do continente. E a NBA tá investindo pesado na África. Alguém sabe dizer por quê? Não? Alguém arrisca aí? Quem arrisca? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca? Ó... A gente vai ter que voltar na história aí, ó. A gente vai voltar na história. Os americanos, a gente já notou que grande parte é negro, né? É miscigenado ali com latino, né? E grande parte dos americanos, até a gente mesmo, a gente veio do continente africano, né? Isso aí não tem dúvida. E a NBA, ela sabe pegar... Sabe analisar as coisas. Se a origem de grande parte dos americanos é na África, por que não fazer um trabalho sólido lá na África? Vocês notaram a diferença da Nigéria? A Nigéria mudou muito. Ganhou nos Estados Unidos um amistoso. Embora não tenha tido feito uma bola, uma bola na Olimpíada, mas o fato de ter ganho um amistoso já prova que existe uma evolução no basquetebol africano, né? E aí, eles estão fazendo isso, cara. Eles estão indo lá para o continente africano, estruturando aquele continente ali. E se vocês pararem para analisar, muita universidade americana tem atletas ali do continente, Congo, África, Nigéria, aqueles... O próprio Giannis, né? Ele não é grego, né? Ele tem descendência ali no continente africano. Eu não sei o certo país. embora ele tenha crescido ali na África. Ô, na Grécia. Se vocês pararem para analisar... Isso, cara. Ele é na América da Nigéria. Isso, então. Exatamente. Então, eles estão... Eles estão indo buscar os atletas ali, cara. A própria França, né? Olha a França, que foi agora vice-campeã aí nas Olimpíadas aí, ela também tem uma miscigenação tremenda com o povo africano, né? Então, assim, é um povo que, se você parar para analisar, a genética deles é muito favorável para o esporte, sabe? A genética, a força, a potência, a resistência. Então, é um povo que ele tem essa predisposição a ter fibras rápidas ou então aquela miscigenação de fibra rápida e lenta. Então, tem tudo isso. Não estão indo para lá à toa, não estão investindo no basquetebol à toa. Vai ter uma mudança, uma mudança geral aí. E outra coisa... Cara, o poder doente é bom, ele é bom na defesa, é bom no ataque também. Atleticamente, eles são muito bons. Eu estava conversando esses dias com um amigo, da educação física, e a gente estava conversando e colocando sobre a dificuldade. No continente africano, a dificuldade é tremenda. Eles têm dificuldade para ter as coisas básicas que aqui a gente tem. Por exemplo, a gente tem coisa básica, arroz, feijão, ali um ovo, uma mistura, isso aí é coisa básica. Lá eles têm dificuldade para ter essas coisas. Agora, você imagina um garoto de 15, 16 anos vindo para um continente americano e europeu tendo a oportunidade que ele não teve no continente dele. Ele vai abraçar aquilo ali como se fosse a oportunidade da vida dele. É o que o Giannis fez, né? Se você for ver, o Giannis e os irmãos aí, eles aproveitaram isso aí, viu, cara? Todos eles foram campeões da NBA. É, e você sabe, não sei se você sabe, o grande, o grande X da... Embora o Giannis, não tenho o que falar, né? O cara já MVP duas vezes, campeão da NBA. MVP na final. Defensor, né? Bom defensor. Eu estava vendo uma matéria que o irmão dele mais novo, o irmão dele mais... São três, né? Mas tem mais um, que é o quarto mais novo. Ele já está nos Estados Unidos há anos. Desde que o Giannis foi para a NBA, ele já veio para jogar high school, né? Que é o colegial. É tido como promessa esse menino. Ele já é tido como promessa. Poucos, pouco, poucos falam sobre ele, né? Sobre ele. Embora os outros irmãos ainda não tenham tido sucesso na NBA, eles vão conseguir contratos bons aí na Europa. Porque a maioria, os outros irmãos deles, a grande parte, os outros dois, acho que já arrumaram um contrato na Europa aí. Então a gente tem que ficar de olho. O continente africano vai vir forte no basquete, viu? E não é só no masculino. No feminino também. Já está vindo bem. O panorama do basquete vai dar uma mudada, hein? São quatro irmãos. Três já estão na NBA, um está na High School dos Estados Unidos, que é o mais novo. 16 anos aí. Já vem muito bem. Para vocês verem, o continente africano vai ser um celeiro de atletas. Como o nosso país é, né? Você sabe que o nosso país, devido à miscigenação, né? De culturas europeias, americanas, africanas, os caras falam que o nosso país é uma potência. Só é mal trabalhado. E eles fizeram uma foto, não sei se vocês viram, acho que lançou agora, ou foi quando eles foram campeões, uma foto bem legal dos três. Dos três juntos. O Yannis com a taça, uma taça de campeão e o MVP das finais. E o Costas e o Tanazi com a taça também de campeão na mão. que eles dois foram campeões no Lakers e o Ted Ocupo foi o atual campeão. Eu acho que o Kofos foi campeão no Lakers e o Tanazi com o Milwaukee. O Tanazi jogou só com... Entendeu? É isso aí. O Tanazi foi campeão no Milwaukee, o Costas no Los Angeles Lakers e o Yannis no... E é legal que você vê que é o que eu sempre falo, o basquete tem... Sempre perceber o basquete é muito familiar, né? Sempre tem irmãos jogando. Ó, Brook Lopes e Robin Lopes. Marcos Morris, Markyff Morris. Aí você pega os Holiday, True Holiday, aí os que sumem dos outros. Tem mais três irmãos do Holiday na NBA. Três. Lose o gol, o Liângelo o gol, o Lameiro o gol. Isso aí. O basquete, ele tem uma... That's scary. That's scary. Isso aí, isso aí. O basquete tem uma... Isso aí, sabe? De ser bem familiar. Sempre tem relação o irmão puxou ou o primo que puxou o outro. Mas é isso. Galera, coloquem a nota da aula, fiquem atentos ao basquete no mundo, tá? Nos vemos em breve. Olha o meu Deus. Beleza. Beleza. Treine esses exercícios de drible, hein? Treine, treine. Não, deixe de treinar. Todo dia, vai lá, treine um pouquinho, cinco minutinhos, vocês vão ficar bom de bola. Beleza? Felipe, fica com Deus, hein, cara? Felipe tem uma quadra da hora. Vai convidar todo mundo pra jogar o basquete. Beleza? Galera, forte abraço. A gente se vê na próxima semana. Bom fim de semana pra todos. Se cuidem, hein? Valeu. Falou, Vitinho. Tchau, Thiago. Tchau. Tchau.